O José Honorato Advogados foi criado formalmente em maio de 2019 e surgiu da ideia de prestar uma advocacia diferenciada e moderna, se tornando um parceiro estratégico na tomada de decisões, conhecendo em detalhes cada negócio e o perfil dos gestores das empresas, de modo a entregar uma prestação de serviços que vai muito além daquela advocacia tradicional de fóruns e tribunais. A empresa optou pela especialização na área do direito tributário, atuando nas principais vertentes deste ramo da advocacia, que são a esfera consultiva, auxiliando de modo preventivo antes da tomada de decisões e na verificação da regularidade de decisões de tomada. Na contenciosa, repressiva e preventiva, onde se inclui a administração de passivos fiscais, e no mapeamento jurídico fiscal, que é um serviço que busca oportunidade de recuperação administrativa ou judicial de créditos e de resíduos tributários. Os planos futuros para a empresa são realizar o crescimento esperado de 5% a 10% e se tornar referência na especialidade em que atua. Olá, seja muito bem-vindo, começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o advogado José Aristeu Gomes Passos Honorato. Ele é sócio fundador do escritório José Honorato Advogados. Olá, doutor José, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem. Obrigado pela brilhante oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pela gentileza em nos atender, certamente. Vários assuntos para tratarmos nessa edição do programa. Mas para começar, eu gostaria justamente que você contasse um pouco para o nosso público sobre a jornada, o desenvolvimento do escritório. Em que momento você decide fundar o escritório e por qual razão vocês se especializaram em direito tributário? Legal. Bem, depois de 17 anos de dedicação e uma carreira até bem-sucedida em um escritório tradicional no qual eu trabalhei, que prestava serviço para grandes empresas, eu resolvi encarar o desafio de empreender e fundei a José Honorato Advogados em 2019. Então, com ética, comprometimento, vanguarda e principalmente lealdade, procuramos aliar os nossos clientes, nos aliar como um parceiro estratégico, de fato, na tomada das decisões, conhecendo com detalhes cada negócio e o perfil de cada um dos gestores das empresas, de modo a entregar uma advocacia que vai muito mais além do que aquela advocacia tradicional de fóruns e tribunais. Nosso objetivo, de fato, é ser um aliado dos nossos clientes, o que até justifica o slogan que nós adotamos, porque o sucesso é mais rápido com um bom aliado ao seu lado. Certamente, muito bem observado. Boa resposta, doutor. Agora, gostaria de me aprofundar um pouco no trabalho que é desenvolvido pela firma, pelo seu time, naturalmente, vocês procuram sempre oferecer as melhores soluções para os clientes. Então, hoje em dia, quais são os principais serviços prestados pelo escritório? Perfeito. Nós optamos pela especialização do direito tributário. Então, nós atuamos nas principais vertentes desse ramo da advocacia, que é a esfera consultiva, ou seja, auxiliando as empresas tanto de modo preventivo, ou seja, antes da tomada de decisões, como validando as decisões que já foram tomadas, na esfera contenciosa, tanto na repressiva como na preventiva, onde se inclui a administração de passivos fiscais, defesas de autodifração e também o ajustamento de teses tributárias e também o mapeamento jurídico fiscal, que é um trabalho que busca oportunidades de recuperação de créditos e de resíduos tributários nos últimos cinco anos. Excelente, doutor. Agora, atualmente, com os avanços tecnológicos, todos os segmentos acabaram se adaptando a esse novo momento para facilitar a comunicação com os clientes e também para tornar os serviços mais eficientes. de que maneira essas novas tecnologias têm contribuído para que o escritório preste um bom serviço? Olha só, o que seria da advocacia sem a tecnologia nessa época? Então, reuniões com clientes, audiências, sessões de julgamentos, elas só permanecem acontecendo por conta da tecnologia. Eu saí de uma escola em que os advogados gestores, eles mal abriam um computador. Isso é algo impensável nos dias de hoje, onde a gente especula até a substituição de alguns profissionais por máquinas que trabalham com base em técnicas de jurimetria. Então, a tecnologia é essencial para a entrega qualificada do nosso serviço. O nosso trabalho de mapeamento fiscal, por exemplo, ele faz uma varredura dos últimos cinco anos de tributos federais, estaduais e municipais e entrega um relatório conclusivo em poucos dias, graças às ferramentas tecnológicas que nós utilizamos e que nos possibilitam, inclusive, atuar sem limite territorial. Perfeito. Eu tenho conversado com muitos operadores do direito e todos acabam relatando um aumento substancial de trabalho durante a pandemia. E aí eu queria entender do senhor, esse mercado, esse segmento em que o senhor atua, ele é extremamente disputado. Existem muitos bons escritórios, bons advogados e muitas vezes, por um detalhe, um escritório acaba se destacando mais. Por essa razão, eu gostaria de saber qual é o grande diferencial do seu escritório, especialmente na área do direito tributário. Bem, além de uma formação acadêmica de qualidade, a experiência de mais de 18 anos, exclusivamente nesse segmento da área do direito tributário, permite nos entregar respostas diferenciadas, especialmente porque nos possibilita prever cenários com muito mais efetividade. Então, nós conhecemos as fragilidades das empresas, mas também essa experiência nos permite conhecer as fragilidades do poder público, que erra muito quando produz legislações para a cobrança dos impostos. Além disso, nós incentivamos sempre a educação contínua, o que nos permite estar sempre atualizados com as principais mudanças que podem impactar direta e indiretamente a rotina normal dos nossos clientes. Perfeito. Agora, durante esse período ainda muito complicado em que todos nós estamos vivendo, pandemia do novo coronavírus, empresários, empreendedores e profissionais dos mais diferentes segmentos acabaram refletindo sobre suas atuações e seu papel para a sociedade e para o segmento em que atua. Conta para a gente qual foi o resultado dessa reflexão. Como o escritório acabou contribuindo nesse momento tão complicado, especialmente para os clientes? Olha, uma quantidade enorme de empresas teve problemas financeiros graves durante essa época, refletindo inclusive na remuneração dos nossos serviços. Mas eu entendo que nosso trabalho nunca foi tão essencial como agora para as empresas em dificuldade, já que impostos nunca deixaram de fazer parte da sua rotina, né? E eu acho que nós nunca trabalhamos tanto e tão motivados, porque nós também ajudamos aí a salvar a vida das pessoas jurídicas que nós representamos. E eu acho que o papel social é fundamental que os advogados corporativos prestaram nessa época de pandemia. Perfeito. Doutor, antes de encerrar, gostaria de falar um pouco sobre o futuro do escritório. Você pretende expandir a atuação ou mesmo diversificar ou incrementar o portfólio de serviços? Enfim, o que é possível destacar em relação aos projetos que estão sendo arquitetados pelo seu time? Olha, a área do direito tributário, principalmente no Brasil, ela é muito ampla e nunca deixa, ela é muito dinâmica, ela não deixa de estar sempre modificando, né? Então, algumas decisões de grande repercussão foram tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. E isso gera um aumento significativo de dúvidas e de demanda. Além disso, atualmente nós verificamos a existência de situações extremas, ou seja, alguns negócios eles tiveram um crescimento exponencial e algumas empresas se endividaram também ao extremo. Isso também gera uma alta busca de profissionais qualificados. Também temos propostas de reforma tributária em debate nas casas legislativas, o que também gera aí um aumento significativo de dúvidas e de demanda pelas empresas. Baseado nesses fatores, eu acredito que devamos ter um aumento de trabalho e consequente curva de crescimento que eu ainda não mapeei, mas eu estimo que esteja entre 5% e 10% de crescimento. Perfeito, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, gostei da nossa conversa, desejo sorte e sucesso nessa caminhada e já o convido para uma próxima edição do Empresários de Sucesso. Combinado? Muito combinado. Eu agradeço imensamente a oportunidade e espero também que eu possa voltar aí e trazer mais informações aí que sejam relevantes para vocês. Muito obrigado. Com toda certeza, nós que agradecemos. Eu conversei com o advogado José Aristeu Gomes Passos Honorato, ele é o sócio fundador do escritório José Honorato Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.